Lá está Paulinho Com o radinho no seu ombro Dançando e cantando esbanjando alegria Naquela esquina da 14 com Afonso Pena Eu passava, eu sorria E pensava como é bom de se viver Nessa cidade morena Agora eu sei, quando eu for passar por lá A força do costume vai me perguntar Cadê Paulinho? O seu radinho? O seu passo miudinho? E a saudade a responder Você deve aceitar Mas a gente não aceita e se revolta Isso não está direito Todo dia como ele Ver alguém daqui partir Mas amanhã, bem cedinho Manhãzinha Eu vou passar naquela esquina E para ele eu vou sorrir Mas amanhã Quase noite e tardezinha Eu de volta avagarinho Pela esquina Lhe pedi Dança Paulinho Mas amanhã Quase noite e tardezinha Eu de volta avagarinho Pela esquina Lhe pedi Dança Paulinho Agora eu sei Quando eu for passar por lá A força do costume vai me perguntar Cadê Paulinho? O seu radinho O seu passo miudinho E a saudade a responder Você deve aceitar Mas a gente não aceita e se revolta Isso não está direito Todo dia como ele Ver alguém daqui partir Mas amanhã, bem cedinho Manhãzinha Eu vou passar naquela esquina E para ele eu vou sorrir Mas amanhã Quase noite e tardezinha Eu de volta avagarinho Pela esquina Lhe pedi Dança Paulinho Mas amanhã Quase noite e tardezinha Eu de volta avagarinho Pela esquina Lhe pedi Dança Paulinho Lhe pedi Lhe pedi E aí E aí